A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, consegue corromper parte da proteção digital do comércio global e dos sistemas bancários, além das proteções automáticas de e-mails, pesquisas na web, chats e chamadas telefônicas de norte-americanos e cidadãos ao redor do mundo. A denúncia foi publicada pelo jornal The New York Times, que diz ter tido acesso a novos documentos divulgados pelo ex-agente da CIA, Edward Snowden. Segundo o jornal, a NSA consegue corromper a criptografia, que protege dados usando supercomputadores, truques técnicos, ordens judiciais e persuasão nos bastidores. O que quer dizer isso? É difícil de saber persuasão nos bastidores.